Maçãs selvagens Mais do que o primeiro verso inquieta-me o seguinte O segundo quem o dá Escolho o mundo com as pálpebras abrindo e fechando os olhos Escolher é excluir Excluir é entender Entender é conservar Cada poema escrito é uma oportunidade como alguém em quem se toca e sem que se conte dá choque uma espinha na garganta a unha num quadro de ardósia Fazer poemas é como ir roubar maçãs selvagens Vais à espera de doçura mas surpreende-te a acidez Dentro do poema sons em redor espaço branco silêncio a trabalhar